Fala aí rapaziada, dessa terça-feira aí, mais várias vitaminas do campeão aí, indo pra todo o Brasil, beleza? Não fique de fora, não perca a oportunidade de adquirir, preço ainda promocional, beleza? Tamo junto aí, mundo dos trincas, tudo a rapaziada, lembrando que vai ter vídeo essa semana pedidos aí como utilizar a sua vitamina do campeão no período de muda. Quer manejo que não arranha? Cola no canal do Peçanha.